Ai, gente do céu, bom dia, bom dia pra vocês, se está vendo esse vídeo de manhã, hoje é dia 21 de novembro Gente, eu tô com 30 semanas de gravidez, fiz 30 semanas E eu tô me sentindo assim, bem cansada Eu não sei explicar, assim, eu não tô sentindo dor Minha barriga tá bem dura, sabe, não se sente a barriga mais dura De vez em quando ela fica dura Ontem foi domingo, né, eu passei o dia inteiro deitada Fiquei deitada o dia todo, gente Com dor nas costas e nas pernas E minhas mãos, os dedos, assim, começou a doer Eu li que nessa fase da gravidez pode acontecer isso Então, assim, tá bem dolorido, assim, meus dedos Mas não tá inchado, nem as mãos não tão inchadas Só, assim, meus músculos, assim, tá dolorido E nas costas Ai, gente Eu não lembro Ter passado por isso, assim Quando eu tava grávida do Michel Só no final Eu acho que eu fiquei, assim, um pouco mal De azia E dor nas costas Mas faz tanto tempo Que eu não lembro, não Não lembro de nada Eu não tô com vontade de comer, sabe Ontem eu não comi quase nada Comi uma saladinha de batata E tô tomando bastante água, né Sempre Porque minha boca fica muito seca Eu sempre tenho que tomar água Tomo água e xixi Água e xixi Água e vou fazer xixi Ai Gente, que difícil Eu acordei agora É oito e meia Eu não quero comer nada Tomar um suco Não tô com fome Ai, gente Eu penso que Que a neném vai nascer Antes de janeiro Não sei Eu acho que ela vai querer nascer antes Sabe quando você pensa Que você tem aquela intuição Porque a Michelzinho nasceu também Com 36 semanas Nas 37 É, nasceu um pouquinho antes Mas é isso Ai, Deus do Senhor Tô aqui olhando pro meu Grafite que eu fiz Olha lá É É realmente Essa Esse laço tá meio troncho, né Colocar um laço maiorzinho ali Mas ficou tão gracinha Gostei Lá ainda Ainda tá as coisas Das bolas Ó, gente Que eu não tirei O negócio das bolas Lá do chá Rivelação Então, gente Então, gente Vocês gostaram Do nome Adele Adele Eu gostei muito desse nome Porque é um nome diferente E você não vê muito Adele Não tem nada a ver Por causa da cantora Tá, gente É porque o nome Tirei um nome diferente Adele Aqui se pronuncia Adele Aqui pronuncia Adele Minha Adele Minha bebecinha Não vejo a hora de ver a carinha dela, gente Gente, não vejo a hora de ver a carinha Será que vai ser igual a mamãe ou papai? O que será? Eu sonhei que ela tinha cabelo preto, gente Então, eu tinha nascido com o cabelo pretinho e branquinho Pode ser, né? Porque meu cabelo é preto Eu tenho traços negros em mim, né? Por causa do meu pai Então Meu marido já Sangue alemãozão branco, né? Vamos ver quem é que vai Que ela vai puxar mais Oi Oi, gente Como ela tá pesada Como ela tá pesada, gente Meu umbigo estoura Meu umbigo abriu Olha isso Olha, mamãe Aqui no forninho, mamãe Eu vou sair só quando Deus quiser Na hora certa Olha 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 Isso Bebê dele Bebê dele tá no forninho Eu Semana passada eu tive pra Natal E ela tá com a cabeça pra baixo Agora O rosto virado pra minhas costas Assim que ela tá Às vezes eu sinto assim, ó Um desconforto Assim, ó Como se eu estivesse Fazendo assim na minha barriga Gente, eu não tô conseguindo comer Eu vou fazer um Eu ia fazer um uvinho com Com pão Mas eu vou fazer essa veia aqui, ó Comprei essa veia E ainda não fiz A veia com canela Deixa eu ver como faz Meia taça de veia Duas taças de leite Aqui tá em espanhol E açúcar O que eu tenho que comer, gente Eu não posso ficar assim Fraca, não Não posso ficar fraca Não posso ficar fraca Vou colocar aqui Falei duas E meia de aveia Vou colocar um pouquinho de açúcar Más cola Assim Deixa eu ver como que tá o tempo lá fora Olha, falou que vai chover hoje Ontem choveu Quase o dia todo Falou que vai chover depois do meio-dia hoje Olha como tá nublado Tá ventando Daqui a pouco entra o inverno, né, gente? Tá assim Vocês acreditam que eu já montei minha árvore de Natal? Eu montei por causa do chá de revelação, né? Eu queria que tivesse uma árvore No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tirar essas coisas aqui agora Primeiro eu vou comer Ai, gente, que enjoo Ai Ela ficou assim, gente, ó Ela já vem com canelinha Acho que tá bom Vou colocar aqui no meu No meu copo Que eu gosto de tomar aqui Não Acho que eu vou colocar nessa xícara Gente, agora eu tô um pouco melhor, né? Que eu tomei meu Meu mingauzinho E Já passei um pano aqui no chão Passei o pano aqui no chão Passei lá no quarto do Michel Tem que arrumar ali Abri um pouco a porta aqui Botei a cadeirinha O negócio aqui, ó Pra entrar um pouco de ventinho, gente Aí eu desliguei o ar-condicionado Tá um arzinho tão fresquinho Gostoso E já tirei aqui Passei o aspirador E vou Aspirar o sofá Passar um negócio pra desinfetar Ai, aqui tem os papel ainda Ai, aqui tem os papel ainda Aspirei E não sei de onde que vem esses papelzinhos Aqui eu já passei O pano no chão Cadê a minha cera? Então tá meio Meio assim Sem brilho Vou Comprar uma cera Vou colocar aquela mesa pra cá Vou tirar os negócios da parede E essas flores lindas aqui Ó, quem trouxe pra mim Foi a Fabinha Olha que linda Olha que rosas lindas, gente Olha que bonito Ai, Senhor Aqui, gente Por enquanto eu não tenho a minha mesa Depois eu vou tirar essa daqui E vou comprar uma ilhazinha Quero comprar uma ilhazinha Altinha Pra colocar aqui Por enquanto eu vou ficar com essa Que a gente só usa mesmo Pra aparar aqui alguma coisa Pra cortar alguma Alguma coisa aqui Passar um banho lá Pra mesa Então, gente Vou colocar aqui Um bit 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aliás, ele ajuda a tirar cheiro, né? Cheiro de comida, essas coisas. Desengordura também. Como não tá muito sujo, ó, não tá sujo. Só tô tirando os negocinhos aqui, ó, que vocês eram jantinha ontem, meu filho e meu marido. E como ontem foi o domingo da preguiça, ninguém fez nada. Só comeram e dormiram. Aí eu falei, deixa, que amanhã eu vou levantar melhor. E eu tenho que fazer alguma coisa, né, gente? Eu também não posso ficar só deitada. Então, o lixo já hoje não vai trabalhar, tá de calda. Então, também eu não quero mandar ele acordar cedo pra lavar força, não. Já vou lavar. Deixar ele dormir mais um pouquinho. Depois ele tira o lixo pra mim, leva pra fora, tira os lixos do banheiro. Tira o lixo pra mim. Tira o lixo pra mim. Vou começar a fazer uma carne moída aqui agora, a carne moída aqui ó, faço uma faquinha para colocar as carnes, aí eu coloquei aqui no cotadão, já vou, acho que vou fazer uma carinha com molho, feijãozinho e um arroz, talvez eu consigo comer um pouco de comida Gente, estou cortando uma batatinha aqui para colocar na carne moída, parece que eu não faço ficar no meio do fundo da faca, vou fazer um pouquinho de macarrão, vou fazer arroz não, porque, ai meu marido comprou um arroz, eu não gostei muito da marca que ele comprou, vou fazer macarrãozinho, friquinho, está ali para comer um pouquinho, a carne, vou fazer um pouquinho de feijão, eu comprou um pouquinho de feijão, dentro de fio, eu comprou um pouquinho de feijão, eu acho que o que você vai comer, porque, aí eu vou fazer o que você descobriu, eu não quero tirar esse material de fio que eu tenho de ser, e eu vouenosar gente tô quase terminando o feijãozinho já tá pronto se ele quiser comer separado o feijão o que eu fiz aqui ó o macarrãozinho tá quase pronto e a carnezinha com batata aqui também tá quase pronta vou botar um pouquinho mais de sal eu vou botar um milho cabalho de cana-carno Vamos lá. Não acredito que eu comprei o milho errado, velho. Comprei creme de milho, gente. Com creme de milho, ao invés de comprar o milho, creme style. Ele tem uns pedacinhos, gente, ó. Mas ele é um creminho. É bom pra fazer doce. Soil. Eu vou colocar no carne. Tão pouco. Estou fazendo uma carne assim com o Carlos morrido, tá? Eu não tô com fome! Eu não sei o que foi comigo. Estou quase pronta. Espero não moler. Estou quase moler. Estou quase moler. Estou aqui de novo depois. Estou aqui de novo depois. Estou aqui de novo depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.